Música Olá pessoal Hoje trago-vos mais um vídeo aqui do Sniper Elite Nazi Zombie Espero que tenham gostado do vídeo anterior Estou já em modo single player Os instrumentos são vizinhos A caixa de peão A caixa de peão A caixa de estúdita A caixa de estúdita A caixa de peões 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 Gente, esse é outro A caixa de peões A caixa de armas A muitas piernas A caixa de peões A caixa de Barça Não". Não. O que é isso? O uau, deus hein... Puxera, aí, kaki mais. Ah! 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 Headshot! Oh, cara! Ah! 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 Oh, man! Ah! 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 Vá a fetess. Ok... Ah! Esquerda, gente. O que é isso? O que é isso? Ai! Bem-vindo, chico! Estou em slow motion vídeo, hein? Boooom! Eu vou te ajudar! Você pode me ajudar? Toma! O que é isso? Marinha e braço a ver muito tempo, hã? Chove-te a água! Gente, isso é meio que... Não, eu acho que não. Não, eu não vou dar uma ilusão. Me dá ali Tompa Maradões Ficou bastante Ficou bastante Ficou muito Ficou muito Ficou muito pra cagar Ficou muito O que é que é isso? O que é que é isso? Ah, é muito difícil. Estou a estar de dentro. Estou a estar de dentro. Estou a estar de dentro, te mal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é essa que é essa? O que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?